Música Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do nosso Praticamente Inofensivos. Eu sou o Massimado Lira e hoje o tema será quadrinhos, mas também algo relacionado fora dos quadrinhos. Vocês logo vão entender. Bom, muitos cartunistas criam seus personagens inspirados em pessoas que eles conheceram, seja no seu convívio ou pessoas famosas da época dele. E o que dizer quando algumas inspirações estão em sua própria casa, no convívio, em sua própria família? Pois é, foi exatamente o que aconteceu com o grande cartunista Maurício de Souza, já que vários integrantes da turminha são caracterizações de pessoas da família dele, mais especificamente, com seus próprios filhos. Mas você sabe quem são eles? Música Bom, tudo começa em 1963, quando Maurício já havia criado personagens como Vido, Franjinha, Cebolinha, Cascão. Só que você vai perceber que são meninos, não havia ainda uma personagem feminina. Maurício então recebeu certas críticas e até mesmo uma chamada de atenção, justamente por esse fato. Ele ainda não havia criado uma personagem feminina para a turminha. Mas como ela seria? Maurício havia criado seus personagens masculinos baseados nos colegas de sua infância, os meninos com quem ele brincava na rua. Então ele não tinha mais inspiração feminina ainda para criar essa personagem. Maurício então buscou essa inspiração em algo bem mais próximo do que colega de rua, em sua própria casa. Ele então parou e observou a sua filha Mônica, de apenas 2 anos na época. Ela já apresentava um temperamento bem forte, vivia andando para lá e para cá com um coelho enorme de palha e naquela ocasião estava com umas falhas no cabelo, decorrente de uma certa experiência que a irmã mais velha dela havia feito no cabelo dela. Pronto, estava criada a personagem Mônica, que ao longo dos anos foi ganhando destaque, mudou seu visual e passou de coadjuvante para a personagem principal da turminha, que ganhou o nome dela. Bom, criada a primeira personagem, acho que já dava para criar a segunda, né? Para acompanhar ela e ser a melhor amiga. Ainda nesse mesmo ano, 1963, Maurício então criou a segunda personagem feminina. E quem melhor para inspirar essa nova personagem do que a outra filha do Maurício, a Magali? Segundo Maurício, Magali desde pequena já era assim bastante gulosa e era capaz de comer uma melancia inteira sozinha. Pronto, essa característica já bastava e assim foi criada a segunda personagem feminina. Para completar o trio, a filha mais velha de Maurício, a Mariângela, a autora do tal corte de cabelo da Mônica, inspirou Maurício a criar a Maria Cebolinha, a irmãzinha do Cebolinho. Apesar de não fazer parte do grupo principal de personagens da turma da Mônica, as gêmeas idênticas Wanda e Valéria fazem algumas discretas participações em algumas histórias da turma da Mônica. Foram baseadas nas filhas Wanda Signorelli e Valéria Signorelli, também gêmeas, óbvio, que hoje estão 46 anos. Elas sempre estão juntas, mas possuem opiniões diferentes. E o destaque para as personagens está numa historinha da turma da Mônica jovem, onde numa historinha que se passa num reino medieval, elas são nichas e balconistas de uma estalagem chamada de o Gêmeo Sauditante, baseado, óbvio, no pônei sauditante do Senhor dos Anéis. Outro filho de Maurício, que originou dois personagens ao mesmo tempo, foi o Maurício Espada e Souza. Ele inspirou o professor Espada, que dá aulas de informática para a turminha da Mônica, mas quando fica nervoso, se transforma no vilão Dr. Spam, que quer dominar o mundo através dos computadores. E infelizmente temos uma notícia triste nesse personagem, já que o Maurício Espada e Souza faleceu em 2016. Mas o personagem continua aparecendo em diversas historinhas da turma da Mônica, até mesmo como uma homenagem da equipe para o filho de Maurício. Bom, continuando a lista de filhos e inspirações, nos anos 80, do casamento de Maurício de Souza com a diretora de arte Alice Taqueda, nasceram novos filhos e novas inspirações. A primeira delas foi Marina, a sétima filha do Maurício de Souza, que desde cedo começou a seguir o espaço do pai. Gostava muito de desenhar e de criar suas próprias historinhas. Inspirando assim a personagem Marina da turminha da Mônica, que está sempre querendo desenhar, sempre mostraram a sua arte. E um detalhe curioso é que ela possui um bichinho, um ETzinho na sua camisa, que foi uma personagem criada pela própria Marina quando ainda era criança, que Maurício decidiu incorporar na personagem. E a verdadeira Marina, lógico, realmente seguiu o espaço de Maurício, sendo uma das auxiliares de Maurício na criação de novos roteiros e historinhas. Continuando a lista de inspirações, o oitavo e o nono filho, Mauro e Maurício Taqueda, inspiraram os também irmãos Nimbus e do Contra. Mauro Taqueda, quando era criança, tinha medo de tempestades e estava sempre querendo saber se ia chover ou não. Logo, se interessou por assuntos meteorológicos. Essa característica acabou passando para o personagem Nimbus. Posteriormente, ele passou a se interessar por ilusionismo e essa característica foi passada ao personagem tempos depois. Já Maurício Taqueda gostava de contrariar todo mundo. Como o peculiar fato de que durante a Copa do Mundo de 1994, ele foi o único da família que estava torcendo para a Rússia, enquanto todos estavam torcendo, óbvio, para o Brasil. Tanto é que ele simplesmente dormia calmamente enquanto todos estavam comemorando o tetracampeonato do Brasil. Maurício soube aproveitar essa peculiaridade do filho e criou uma característica das mais divertidas dos personagens da Turma da Mônica. E para finalizar, chegamos ao caçula de Maurício de Souza. Pelo menos por enquanto, né? Nunca se sabe. Marcelo Pereira de Souza, hoje com 18 anos, inspirou o personagem Marcelinho. Um garoto com seus 7 ou 8 anos que gosta muito de jogar bola e foi incorporado à Turminha em 2016. Além do gosto pelo futebol, o personagem costuma ser certinho, não gosta de desperdícios e sabe ser econômico. Bom, 10 filhos originaram 11 personagens dessa lista enorme de personagens do Maurício de Souza, que é considerado um dos maiores cartunistas do Brasil e do mundo. Pois não basta ter inspiração, é preciso saber aproveitá-la, é preciso saber pegar essa inspiração e desenvolvê-la, criando assim bons personagens e boas histórias. Maurício soube fazer isso com maestria. Não à toa, ele é considerado o maior autor de quadrinhos do país e tem a incrível marca de mais de 1 bilhão de exemplares vendidos durante toda a sua carreira, no Brasil e no mundo. Você sabia disso? Se você gostou do vídeo, deixe sua opinião nos comentários, assine o canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de continuar acompanhando os nossos próximos vídeos. Então galera, até a próxima!